Foram quatro dias de obras para desviar a estrada que vai da cidade de Pato Branco até a comunidade de Independência. Um pequeno trecho no final do aeroporto municipal. Ação feita pelas máquinas da prefeitura com recursos próprios. Esse trecho da rodovia que vai a Independência já está interditada permanentemente. E o desvio aqui vai receber na tarde de hoje, no máximo até amanhã, o cascalho, para que os carros possam transitar com tranquilidade. Com essa obra, o aeroporto de Pato Branco vai poder receber voos de aviões a jato. Uma grande possibilidade de a gente receber voos alternados que não conseguem aterrissar por conta de condições atmosféricas lá em Chapecó, em Cascavel, que eles podem aterrissar aqui. Nós teremos a possibilidade de receber esses aviões a jato. E é isso que é o nosso projeto maior que está em andamento na Infraero, que é a mudança de categoria de 2C para 3C, para termos voos regulares com jato. Então, a Azul trocaria esse avião que vem para cá, turbo hélice, por aeronaves a jato. Esse é o passo final. Então, esse aqui é um pequeno passozinho que a gente possibilita para voos alternados, não voos regulares de jato, mas o jato pode aterrissar aqui em condições de segurança, em condições que atendam todas as prerrogativas de segurança impostas pela agência reguladora, que é a ANAC. Então, esse aqui é um pequeno passozinho que a gente pode aterrissar aqui em condições de segurança. Então, esse aqui é um pequeno passozinho que a gente pode aterrissar aqui em condições de segurança.